Se você curte Power Rangers e tá louco pra vê-los no cinema, então se prepara porque eles vão voltar pra TV. É, você não viu errado não, é voltar pra TV. Vamos saber mais detalhes? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Ó, saiu um novo cartaz de Power Rangers que vai ficar aqui decorando o nosso vídeo e também uma nova notícia. O produtor Adi Shankar, que tá produzindo pra Netflix a série Castelvânia pra maiores de 18 anos, falou em uma entrevista, quando tava falando de Castelvânia, que vai produzir também a volta dos Power Rangers, a série original. As três primeiras temporadas ele vai fazer pra maiores de 18 anos. Ainda não tem uma emissora de TV que vai passar, né? Mas já tem o projeto pra maiores de 18 anos e que vai chegar em um ano e meio, pelo menos é o que ele pretende fazer. A chegada da série em um ano e meio. Ele disse que vai pegar todos os elementos da série original, que fizeram sucesso, e fazer uma coisa bem mais sombria, misturando tipo Power Rangers e Dragon Ball Z. Agora curte, compartilhe, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação enquanto tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau!